A conversa dos ministros da área econômica foi com representantes do mercado de investimentos e capitais. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, uma indústria responsável pela gestão de 3,7 bilhões de reais. O ministro abordou as mudanças realizadas pelo governo para estimular a economia, chamadas de micro-reformas. Entre elas, a liberação dos recursos de contas inativas do FGTS, a nova lei das estatais, revisão do marco regulatório do pré-sal e o portal único de exportação. Ele comentou ainda a importância da participação da iniciativa privada, não só na aquisição e administração dos projetos de infraestrutura, mas também no financiamento deles. A nossa estratégia para suprir o déficit de infraestrutura no país está calcado principalmente nas parcerias com o setor privado. Em duas vertentes. Primeiro, a parceria com operadores de infraestrutura. Então a gente faz as concessões, por exemplo, dos aeroportos agora, operadores privados adquiriram essas concessões. Mas nós precisamos também do setor privado para financiar o investimento que será necessário. Na opinião do ministro, embora tenha recursos, o BNDES não deverá investir em projetos que podem ser financiados pelo capital privado. E segundo o Diogo Oliveira, as oportunidades são muitas. Só na próxima rodada de concessões do programa de parcerias de investimentos serão 33 leilões. A segunda rodada do PPI prevê 55 bilhões de reais em investimentos. Então precisamos que esse recurso chegue até os operadores do projeto. Recursos que poderão ser investidos se a iniciativa privada tiver segurança jurídica e regulatória para aplicá-los. Condições que, de acordo com o ministro da Fazenda, estão sendo implantadas pelo governo e serão consolidadas com a aprovação das reformas estruturais. A grande razão da volatilidade da economia brasileira nas últimas décadas era a questão fiscal. A despesa pública subia de forma exagerada, descontrolada e a dívida também. E isso de tempos em tempos levava uma crise e levou taxa de juros muito elevada, taxa de inflação. Opinião compartilhada por integrantes de fundos de investimentos. Em geral, a grande maioria confia muito nessa reforma. Ela é fundamental para o êxito econômico do governo e todas essas reformas, sem dúvidas, vai alavancar o mercado. Mas para o mercado se manter confiante na melhor econômica, Henrique Meirelles entende que as reformas precisam ser aprovadas o quanto antes. A nossa expectativa é que as reformas sejam aprovadas no primeiro semestre. Agora, se por ventura alguma coisa, alguma reforma, alguma votação importante que for deixada para agosto, não é o ideal. Estes dois meses pode sim ser muito importante para a expectativa e o crescimento econômico deste ano e do próximo.